o pessoal nesse vídeo que eu vou ensinar para vocês como se poda ser igual né essa aqui tá num vaso de 18 litros uma latinha de tinta né usada a gente aproveitou ela para poder estar fazendo a seriguela a gente poda praticamente a a parte apical para poder tá induzindo né ela tá florescendo nessas gêmeas para quem não sabe o que é gêmea escarocinhos aqui deixa eu ver se eu consigo focar esses carocinhos aí tá vendo esses pedacinhos aqui ó então vou tá podando sempre nas pontas eu acabei de falar para vocês vamos se que a gente elimina todos tá seco o restante na ponta simples se eu quisesse reduzir ela né é claro que aí eu eu podaria eu poderia é ela mais drasticamente recolheria né trazer ela mais para trás mas como não é o tanto caso que só nesse caso que ele já vai em cima do meu estaleiro da minha uva aqui ó eu vou reduzir ela consideravelmente que causa desse desse empecilho ali ó aí ó reduzindo ela nesse caso por causa disso tá agora aqui ó simplesmente mais as pontas apicais mesmo gente ó simples assim eu vou mostrar para vocês vão ver que coisa linda que vai ficar a gente de de flor de fora fora e produz muito gente gente muito muito é uma frutífera assim que eu amo acho uma delícia ó simples assim gente galho seco eu falei a gente retira esse aqui tá seco pronto gente ó feita poda da seriguela orgânica em vaso depois eu trago atualização para vocês aí com espetáculo de floração que vocês vão cair o queixo aí abraço e aí